Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor E o que vocês vão ver agora, é o seguinte, eu sou rico pra caralho, entendeu, então eu vou distribuir dinheiro, moro Vou jogar dinheiro pra caralho, moro, se liga, olha só, vamos fazer chover, o nome do jogo é Make It Rain Vamos fazer chover né, fazer chover, vamos lá, toda vez que eu clico, eu jogo uma merreca, olha lá Olha isso que escroto cara, que isso, tô fazendo chover, tá, aí eu posso, caralho, eu posso comprar umas paradas Pra poder tunar o fato de eu jogar dinheiro fora, tá ligado, então é o seguinte, eu vou comprar Puta que pariu, não, eu vou segurar um pouquinho, eu vou comprar o que, o que que isso aqui faz, vamos ver, o que que isso faz Eu não sei, não sei, o que que isso faz Tá, ah tá, ganha mais dinheiro pelo por clique, ok, isso daqui é o que, ganha dinheiro com o jogo fechado, caralho Beleza, não, não quero, vamos ver aqui, eu quero, tá, isso aqui é pra poder ganhar dinheiro sem clicar, ou seja, é como se algo jogasse dinheiro fora pra mim sem eu precisar clicar Ah, isso aqui é o que, tá, tá, beleza, vamos jogar dinheiro fora aqui Uh, uh, demorou, isso aqui, isso aqui é interessante Tá, vamos lá, vambora moleque, olha, olha, o que que é isso Moleque, é 24 dólares, mas olha, olha lá, tá tunado, olha lá moleque, é muito dinheiro Caralho, ah, né, que isso moleque, olha, olha ali, quanto, quanto dinheiro, nossa, é muito dinheiro pro segundo que eu jogo fora moleque Essa porra fora, eu joguei mais de mil dólares fora, tudo em nota de um, viado Eu só, é nota de um mesmo? Não, agora é dois, dois Tá, vamos comprar os bagulho aqui, ó, cadê, ó Vamos investir aqui, ó, cinco por clique, caralho Então vambora, cinco por clique agora, foda-se Tô jogando dinheiro fora pra caralho, agora com três quanto? Ah, eu uso esse dinheiro, ah, eu já, pô, não sei se tô jogando fora Caralho, tá bom, caralho, que doideira Demorou, eu compro essa porra aí, acho que eu tenho que comprar isso aqui pra poder comprar o próximo, né Vamos ver o que que tem aqui, caralho, coisa pra caralho, moleque Tem como eu contratar um lobista, cara Convenção, uma associação de tecnologia da informação Caralho, posso comprar político Posso comprar juiz Ah, mas aqui é com milhões, né Um juiz federal com bilhões Caralho, posso comprar uma ilha Moleque, na moral Esse é o jogo, esse é disso aqui que eu tô falando, mané Na moral, que jogo foda Que jogo foda Vamos lá Ih, jorou pra caralho Foda-se, foda-se, foda-se Sabe o que é mais legal? Vai ter vagabundo botando macro Pro bagulho clicar a cúlia aqui e ficar jogando dinheiro fora milhões, tá ligado? Daqui a pouco vai abrir uma porra do anúncio, se liga O bagulho tá até meio travando aqui de tanto dinheiro que eu jogo fora, moleque Caralho Vamos, vamos, vamos lá Vamos investir um pouco agora Vamos comprar essa porra aqui, ó Aí, ó É 10 conto clique, ó Foda-se, vai Vamos lá Caralho Que que é isso? É muito dinheiro, moleque Dá pra tunar mais? Já dá pra tunar mais? Já dá pra tunar... Não, falta um pouquinho Falta merrequinha Cara, esse é o melhor jogo do mundo Esse é o melhor jogo Vai ter que tu num sonho em jogar dinheiro fora assim, ó Assim, ó Embrasado Porra Moleque, que 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 é isso? Olha, moleque Olha quanto, moleque Bom, olha que eu já tenho 21 mil dólares jogados fora Eu não sei se eu tô jogando fundo, não sei o que que é Ah, eu tô fazendo dinheiro pra caralho, né? Eu vou clicar aqui Vamos comprar essa porra Vai Comprei um bagulho de limonada Tá, vai lá Ó Iiii Faz chover, mané É muito dinheiro Foda-se Bom, agora eu vou comprar essas paradas aqui, ó Que é pra eu gastar dinheiro Ah, não é ganhar dinheiro Ah, então eu tô ganhando dinheiro Tá bem Sem precisar clicar Eu vou comprar um site Puta, putz Será que você dá esse dinheiro todo mesmo, site? Puta que pariu Vai Foda-se, né? Dá pra comprar a porra toda? Comprar a porra toda então Que se foda Põe um monte de coisa aqui, ó Tô ganhando 70 por segundo Sem nem me esforçar Que que é isso? Vou tunar a carteira Mais o nível da carteira, vai Carteira no nível 3 Vamos lá Vamos tunar Caralho, isso aqui é muito bom, cara Fodeu, eu tô viciado já Bom, isso aqui eu não sei se eu entendi muito bem Ah, tá Esse daqui Esse daqui é pra eu poder ver É quanto eu consigo ganhar Ah, isso aqui é quanto eu consigo ganhar Se eu não tiver no jogo Beleza Porra, eu tô com dinheiro pra caralho Então eu vou O que que eu vou comprar aqui? Essa porra aqui, ó Foda-se Ah, eu fiquei fudido de dinheiro Fiquei fudido do caralho, rapá Vamos fazer mais Moleque, eu já tô fazendo Dois mil Por segundo Olha isso Olha lá, jogando Pega um bônus aqui Que tudo dá pra caralho Olha lá É, muito dinheiro Muito dinheiro Moleque, eu tô podre de rir Que eu simplesmente não consigo parar Tipo Olha que sensação, cara Ganha dinheiro sim, cara Porra, a melhor maneira de ganhar dinheiro na internet Olha isso Caralho, tô fazendo Caraca, moleque É muito dinheiro por segundo Vou bater meu primeiro milhão, hein Ó, calma aí, hein Vou bater o primeiro milhão Ó, vou bater, hein Ó, ó Devagarzinho, devagarzinho E agora Um milhão de dólares, moleque Vamos ver o que dá pra fazer com um milhão de dólares aqui no jogo Aparentemente não dá pra comprar um bistrô, né Porque precisa de mais Mas isso aqui é rápido Vamos lá Vamos comprar meu bistrozinho Aí eu passo a ganhar Um K Por clique Só que se eu clicar rápido demais Eu ganho duas vezes Aí tipo, fica dois K Olha isso Caralho, é muito dinheiro Bom, já tô com esse dinheiro pra caralho Três milhões de dólares, moleque Eu vou fazer o seguinte Vou pagar um bagulho Ih, caralho Parei na nota dourada aqui, olha Caralho, me deu 50 A caçou ela Bom, eu vou Investir meu dinheiro nessa porra aqui, ó Pra fazer dinheiro pra caralho Por segundo Foda-se Tô ganhando Nossa 10K por segundo Bom, e agora? Como é que tamo aí? O mais maneiro é que é 10K por segundo Se nem tá no jogo Isso que é maneiro E aí galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Se não fudeu Eu não consigo ter finalizado o vídeo Eu já vi que eu vou jogar essa porra aqui por mais um tempão O link pro jogo tá aqui na descrição E diz aí se vocês gostaram Beleza? Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá o like Adicione os favoritos E volte sempre Ok? Então é isso aí Mas eu só vejo Muito obrigado por ter assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau